Antes de começar a assistir esse vídeo, ativa o sininho de notificação, porque se você não ativar o sininho, você não recebe notificação dos meus vídeos. Oi gente, tudo bom? A gente veio na passeata de Jesus. Eu vou gravar tudo pra vocês. A gente tá procurando o povo da minha igreja e o Lucas veio comigo. Vai Lucas, dá um abraço no outro e o homem tá dando um abraço grande. Gente, a gente foi dar abraço grátis no moço que tava com a placa. E a gente ainda não achou meus amigos da igreja, o povo da igreja. Eu e o Lucas tá aqui deitado. Eu chamaria na passeata, ela e o boy dela. Entrou na igreja, arrumou o boy, ficou convertida, não ficou amiga? Oi gente, eu encontrei Jesus, encontrei o boy também. Veio de presente. E eu não sou mais aquela pessoa que vocês viram nos vídeos. Achei minha amiga que assiste canal, fala oi amiga. Oi gente. Chama do Albrido Lucas. Novamente. Vai dar merda, vai dar merda, eu tô vendo eu cair. Vai cair, já era. Manda salve, Lucas. Não, nem dá. Você tá jogando no cabelo. Peraí, desculpa, desculpa, desculpa. Tá jogando meu cabelo? Senhor Jesus. Mano, eu tô vendo você caindo. Nossa, eu sou. Uau. Ela caiu tudo. E é muito engraçado. Nossa amiga, batata, o Lucas é batata. Nós veio aqui no restauranteinho pra comer, manda salve. Olha o casal. Lucas. Salve rapaziada, se inscreveu no canal, o Lucas passou. Cacarrada. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. Mas sem duvidar. Mas sem duvidar. Ele continua sendo bom. Ele continua. Lucas é muito chato. E a gente tá voltando. Agora eu vou pra casa da Marina. Tô no trem. A gente chegou na casa da Marina. A gente vai ver um filme. Fala oi, tia. Oi. Tá eu e o Lucas, a Marina e o boy dela. E a gente vai ver um filme agora. A gente tá aqui na casa da Marina. Tá bem legal. O Lucas tá lá na sala. Ele tá querendo ver o filme, mas eu não quero ver o filme. Então eu tô aqui com eles e a gente tá fazendo várias coisas bem empolgantes. E aí Marina? Tranquilidade? Tranquilidade. Os dois tá aqui super infelizão, sabe? Animadão. Eu tô aqui, entendeu? Sim, porque eu fico de vela mesmo. É vida. O Lucas tá aqui. E eu e o Lucas agora estamos de vela dos dois. Cadê os dois? E aí Lucas, como que você tá? Vela. Marina, como você tá? Marina tá beijando. Você deita. Você deita. Você deita. Sim, você tá aqui também, cara. Vocês encaram o outro que eu tô. Tadinho, cara. Montinho na rainha. Ai, cara. Eu vou fazer montinho nos dois. Mas eu vou dar o que as minhas bolas. Não. Como é isso, ó, demônio? Só o demônio. Ai, caralho. Nossa, esses dois. Gente, a gente vai dormir na Marina hoje. E depois daqui eu vou pra minha casa amanhã. E sábado eu vou pro churrasco. E se a gente fizer alguma coisa interessante, eu gravo tudo pra vocês. O Lucas, ele é muito falso. Porque ele troca as amizades por gado. E... Falso? Eu não estou falando com ele, porque ele me troca com a garota. Ela chega na menina e falou assim, é... Que você o quê? Sou vagabunda, sou safada. Eu pedi desculpa de chamar ela de vagabunda e de chamar... Mas chamar de praga, capeta, que não sei o quê. Fala um bolão pra menina. Eu falei que ela é uma... Eu não gosto da menina. Mas eu... Mas ela é minha amiga. Não, é o gado dele. Eu não gosto dela. Cara, do que ele é minha amiga, eu nem tenho mais nada com ela. Eu falei assim, praga, morre. Eu não gosto dela. E aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim... Ele falou assim, gente, pra mim... É que eu pego ela, você eu não pego. Aí eu, nossa, Lucas, então você prefere um gado do que uma amizade? Aí ele falou assim, é isso mesmo. Aí eu, ah, tá bom então, né, Lucas? É aí que vocês percebem... Aí vocês percebem como é as amizades que falam que preferem um gado em vez de uma amizade. Mas tranquilo, eu não ligo. Não ligo. O Lucas veio aqui na padaria. Lucas, a gente veio comprar pão. Salve, quebrada. A gente já voltou. A gente já chegou na padaria, a gente já comeu tudo. E a minha amiga veio aqui, ela tá desenhando o gatinho em mim. LGBT em São Paulo, no Google Maps. Gente, a maquiagem de gatinho tá quase pronta. Olha que bonitinho que ficou. O Lucas tá desenhando um coração. O Reinald! O convidado é esse, cobre o Bruno. Tá, convidado. Gente, a Bruna circulou minha boca de vermelho. Olha que bonitinho que ficou. O que é? Que loucassez. Gente, eu vou tentar subir a parede agora, tipo quando eu era pequena. Eu sou o Homem-Aranha. Gente, tem um filme pra fazer um lobato que ela faz assim. Ah, eu não quero gravar. Ela faz tipo assim. Não, 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 não. Não, não, não. Ela é de louca. Não, 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 não. Não, não, não. O que você faz na casa da sua amiga? Olha isso. Mano, você meio que se suja. Talvez um pouco. Agora a gente tá indo pro Arica e eu tô com a mesma roupa de ontem, porque eu dormi na casa e a Maria não trouxe roupa. Se não estás comigo, despacito. Nanananana, estamos em top. Quando está lendo, se do labarinto. Quero voar, não ver o que não ser. Morro, quero seguir essa música. Chama no sineminha do Maldir Cãnduva. A gente tá perdida. A gente já deu um rola. Eu não sei onde é o cinema. Eu assisto. A Bruna achou, achou, achou. Ok, saímos daqui porque a gente tava no lugar errado. Lembrando que o filme era 7 e 10 Já são 7 e 40 Gente, olha minha sombriceira que linda Marina que pintou, é com sombra Olha as brincadeiras Minha avó falou lá atrás Olha as brincadeiras Bom gente, nós chegamos aqui no cinema Gente, acabamos de ir ao cinema Agora nós saímos para a nossa casa Eles são todos doidos Acabei chegando no Serete Café Oi E hoje é outro dia Eu vim no Serete que vai ter um casco da minha igreja E a gente está subindo o morro Ai gente, cheguei aqui, eu estou comendo Fala oi pastor Fala o nome da nossa igreja Jesus Cristo Fonte da Vida Aqui ó, a igreja Fonte da Vida Ai a gente está comendo aqui Está todo mundo café, está Marina Gente, a gente vai brincar de barra manteiga E aqui é meu time, é eu, a tia, as menininhas, as meninas E lá é aquele time É o pastor, a Marina, o boy da Marina e o menininho Mas nosso time vai ganhar porque não é nosso time Acorda criançada, está na hora da gente brincar Brincade fique esconde, fique cola e fique pique Tá, 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 tá Essa brincadeira também tem piquei bandeira Fala de rio pra quem gosta de pular E aquela brincadeira de beijar E agora eu e a Fê vamos descer esse morrão aqui Porque a gente vai beber água E eu estou descalça Linda Opa, linda Gente, eu não gravei muito de rasgo Mas foi muito legal A gente comeu, a gente chorou E agora a gente está descendo aqui Só que eu estou sujando tudo o meu pé Minha mãe está vindo buscar a gente E aí depois daqui a gente vai para Santo Antônio Que é uma quermesse que tem E vai ser super chave, aí eu gravo para vocês A gente está indo para a quermesse Tá eu, a Dania Não me dava atenção Fiz de uma chance Até duas Mas você só me ensinou Mas você só me ensinou Mas você só me ensinou Porque sabe que eu vou pegar E lá, 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 lá Sobre meu, vou pegar E lá, 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 lá Só que eu vou pegar A gente saiu da quermesse para vir aqui comer Porque a fila estava muito grande lá Eu não sei o que a gente vai fazer na quermesse Porque eu não estou acostumada a ir muito para quermesse Gente, a menina está muito louca no rolê Quantos anos você tem? O que você está fazendo aqui? Sua mãe sabe? Você quer beber água? Sabe mesmo? Eu posso ligar para sua mãe? Pode mesmo? Gente, o menino com essa idade faleceiro Eu estava aqui na quermesse A gente assistiu nesse canal Manda salve, gente Eu vim muito pra gente Essa menina é tão doce Nossa, pera, tem que continuar, né? Vamos pro controlo, você aí, vamos Sobe aí, viu, gente? Caralho, vai no chão Você é louco, tio Oi, gente, agora eu estou indo embora Eu estou com o meu boy Fala oi, boy Tudo bem, gente? E agora eu estou indo para minha casa E chegando agora para vocês Gente, o nome dele é Lucas Para quem quiser saber Lucas Cota Lucas Cota Aí eu estou indo para vocês Falou Tchau Mano, é 11h10 Eu não sei onde minha mãe está Eu só sei que está vazio Vazio Sei louco, minha mãe me abandonou Só estou com o meu moção Bom, gente, acabei de chegar em casa Eu gravei para vocês um vlog de, acho que 3 dias por aí Desculpa se eu gravei pouca coisa Ou alguma coisa assim Mas eu gravei um pouquinho de tudo É que, tipo, não tinha muita coisa para gravar Meus amores, mas foi esse vídeo Eu espero que vocês gostem Eu gravei pouquinha coisa Mas ficou bem legal E é isso Se você gostou, deixa seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Ativa as notificações E me segue nas redes sociais Que não está aqui embaixo E me segue nas redes sociais